Olá, o meu nome é Karina Parcero de Lima, eu sou uma direcionista, aluna do meu trabalho do Programa Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário da UniSantres, na cidade de Irati, no estado do Paraná. Eu realizei esse trabalho com o auxílio das minhas colegas, Maria Angélia Castilho e Luana Parcero do Amaral, Mariana de Águia de Maneiros, eles foram, Fredo dos Santos, e a minha orientadora, professora doutora, Diana Lovil. O título da minha pesquisa é Elaboração de Rocambole de Acelda em Oficina de Culinária, Analiação Serial e Escoquímica. Os atos alimentares causados desde a infância, eles podem auxiliar no crescimento e no desenvolvimento. Já uma alimentação desequilibrada pode levar ao excesso de peso e também o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Por isso, o ambiente escolar é um ambiente propício para realizações e ações interdisciplinares de alimentação e nutrição, pois os atos alimentares ainda estão sendo tomados. E um método de boa efetividade e educação alimentar e nutricional é o consumo do culinário, pois é uma estratégia para as crianças adquirirem atos saudáveis, pois elas estão participando da preparação. Então, isso pode despertar a vontade de provar novos alimentos e assim adquirir isso como um hábito. O objetivo do estudo é realizar uma oficina de culinária para crianças para a elaboração de um Rocambole adicionado de acelda e também avaliar a sua composição fisico-química e aceitabilidade sensorial entre crianças. Participaram do estudo 400 crianças com idade de 7 a 10 anos e 3 espós-municipais localizados na área urbana de Rocambole, no Paraná. A oficina de culinária foi a estratégia utilizada, então todas as crianças participaram individualmente de alguma das etapas da preparação do produto. Os ingredientes utilizados para a preparação do Rocambole foram farinha de trigo refinada integral, ovos, água, acelda, manteiga, fermento de pó, sal e para o recheio foi utilizado, por exemplo, queijo e acelda. A análise sensorial foi utilizada na escala hedônica facial, estruturada mista, faz atributos de aparência, aroma, sabor, postura e cor, com uma escala de 1 a 7 pontos, que iria desde super ruim até super bom. E para a escala global foi utilizada na escala de 5 pontos, que iria de vez gostei até gostei muito. A análise fisico-química foram realizadas em publicatas, as avaliações de umidade, cinzas, lipídio, proteína, fibra alimentar, carboidrato e valor calórico. Para a análise estatística foi utilizado o auxílio do software R. A análise sensorial, esse gráfico demonstra que os atributos de aparência, aroma, cor, sabor e textura tiveram altas acima de 6, o que demonstra que as crianças acharam muito bom. Já na aceitação global, a pontuação, que era de 1,5, teve 4,9 pontos, o que demonstra que as crianças gostaram da preparação. Em relação ao índice de acertabilidade, foi acima de 97% e 99%, então, considera-se que pode ser adicionado essa preparação no caráfago da melhante escolar, pois ele apresenta um índice de acertabilidade superior a 85%. A análise psicoquímica, então, demonstra que a preparação possui elevados teores de cinzas, proteína, lipídio, carboidrato e um elevado teore energético. Como a preparação possui 3% de fibra, ela é considerada um alimento ponto de fibra. Então, o alimento é uma preparação de bom perfil nutricional e pode ser oferecido ao público infantil como uma estratégia de consumo dessa hortaliça. A conclusão é que o racambole da selva, ele é nem aceito entre crianças e idade escolar, além de apresentar um bom perfil nutricional. Então, nesse contexto, a estratégia educativa da oficina culinária, ela é excelente para promover o consumo dessa hortaliça das crianças, auxiliando, né, para a redução do risco de doenças clônicas não transmissíveis. Essas foram as referências que eu utilizei. E os avocimentos vai para a Fundação Araucaia e a programação professores que ajudaram no financiamento para a saúde da pessoa. É isso. Muito obrigada.